A Catedral Cristo Rei, que está em construção aqui na capital, atingiu um marco importante. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o repórter Marcelo Silveira. Bom dia, Marcelo. O que está acontecendo hoje aí em relação às obras na Catedral? Pois é, André. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Horizonte Notícia. Hoje é a concretagem do último anel da Tenda da Paz. Nós estamos aqui ao vivo, bem do alto, pra mostrar de pertinho pra você toda essa obra, todo esse trabalho que está sendo feito aqui. O pessoal já começou cedo a concretagem por aqui. Muitos funcionários já estão se dedicando a esse trabalho. Aqui o pessoal explicou pra gente, André, que é o seguinte, eles montam uma estrutura e aí essa estrutura vai servir de guia pro concreto. Literalmente de guia, porque o concreto vem por um tubo e aí está sendo colocado aqui nessa estrutura, formando então esse último anel da Tenda da Paz. A Tenda da Paz que é o lugar mais importante. Dom Valmor deu uma entrevista recentemente, essa semana, e disse que a Tenda da Paz é uma espécie de coração da Arquidiocese. É aqui que serão celebradas as missas da Catedral Cristo Rei, a partir, se Deus quiser, de fevereiro. Quando a Arquidiocese completa aí 102 anos, em fevereiro então, a primeira missa deve ser celebrada aqui nesse local. Depois dessa concretagem, há ainda um tempo aí de maturação, de espera pra secagem desse material e aí sim os trabalhos lá embaixo vão ser feitos. A Tenda, onde nós estamos aqui, cerca de 22 metros de altura, um trabalho muito preciso, um trabalho que envolve uma certa segurança, uma segurança muito grande, todo mundo aqui com os itens de segurança, EPI, óculos, capacete, pra poder levar com tranquilidade toda essa obra que já dura aí quase 10 anos e está sendo realizada graças aos gestos de solidariedade de toda a população, não só de Belo Horizonte, mas de toda a Arquidiocese. A Tenda da Paz, como eu disse, deve ser inaugurada em fevereiro e será um presente pra toda a nossa Arquidiocese. Arquidiocese, a gente vai continuar acompanhando a obra aqui, André, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Marcelo. Então, chegando ao fim aí, são oito anéis pra completar a Tenda, né, hoje, o último anel sendo concluído e a obra andando graças à sua doação, à sua ajuda à Arquidiocese de Belo Horizonte.